Bom dia, Tomodatis! Tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vlog um pouquinho diferente hoje. Já faz uma semana que o Len está em casa, ele estava gripado. Eu também, agora ele já está melhor, então resolvi levar ele pra passear. Hoje é uma quinta-feira, o Kaique, meu filho mais velho, foi pra escola. O show vai pro Jiu-Jitsu. Já faz alguns meses que ele começou a praticar e ele tá amando, ele tá viciado. Quando ele aparecer aqui, eu mostro pra vocês. Na verdade, eu não ia gravar o vlog de hoje, mas quando eu comentei com o show que eu ia levar o Ren, né, pra passear, ele falou assim, vai com o meu carro, tem piloto automático que eu vou gostar. Eu, no começo, não queria, porque eu já estou acostumada com o meu carro, eu prefiro o meu carro. Mas aí eu pensei, nossa, eu vou juntar útil e agradável. É, nunca gravei um vídeo assim aqui no canal, né? Eu pensei, vou compartilhar minha experiência dirigindo um carro diferente, assim, né, que é o carro do show. O carro dele é um Prius, é um carro bem econômico, assim, e é mais inteligente que o meu. Eu sei que no Brasil tem carros modernos que têm as mesmas funções, ou pode ser até que tenha funções melhores, né? Mas no Brasil eu nunca dirigi um carro desse tipo, chique assim, né? Então eu resolvi compartilhar minha experiência com vocês, pra vocês irem acompanhando ao longo do vídeo como está sendo. Vai ser a minha primeira vez. Na verdade, eu nunca dirigi esse carro dele, o modelo novo. O modelo anterior já dirigi algumas vezes. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. E é,友達? Amigo. Ah, eu sou amigo. Japão, Brasil, Jiu-Jitsu, J.F. é um pouco mais. Japão, Brasil, Jiu-Jitsu. É um nome, mas o Brasil também é um nome. O F, ele não sabe o que é, mas ele participou de uma competição e ele ganhou em primeiro lugar. É, ele ainda é faixa branca. Faz sete meses que ele começou. É o hobby preferido dele. Combat. Combat. Ele e o Kaique que você tá fazendo Jiu-Jitsu. Tão divertido. O chiquei mais um pouco. Tipo assim que fica forte. O chiquei exibiu a medalha dele só pra se amostrar, porque, assim, ele ficou muito orgulhoso dele, porque foi a primeira competição dele. E como fazia pouco tempo que ele tinha começado, acho que só fazia uns quatro meses, ele já participou da primeira competição. E ficou em primeiro lugar. Antes de sair o mais importante, fazer um perfuminho. Eu amava esse perfume. Agora eu tenho uma arraquinha enjoadinha. Mas ainda uso. Como que é por dentro do carro? Eu acho bonito, assim. Na minha opinião, né? E aqui no Japão, é comum ter carro com câmbio automático. É raro quem compra com câmbio manual. E o banco do passageiro, como do motorista, tem ventilação. Só tá ar gelado ou quente. Aqui nas costas e aqui no assento, pra refrescar ou esquentar o bumbum. E o banco do motorista, tem como regular a altura. Tem como eu levantar. No meu carro já não dá pra fazer isso. E o teto desse carro, eu acho baixo. Eu não acho espaçoso aqui atrás também. E quando eu atingir a velocidade que eu quero, É só acionar o piloto automático. Que aí ele vai manter essa velocidade. Ele só vai diminuir se tiver um carro na minha frente, né? E por dentro é assim que vocês acharam. O Len tá com a cadeirinha dele. E eu coloquei o banco lá na frente. Tô quase colada aqui com o volante. Será que dá pra confiar 100% no carro? Vocês confiariam? Já está no piloto automático. Nossa, esse carro é muito chique. Agora eu quero um carro com piloto automático também. Eu deixei na velocidade 73km no máximo. Então, se aproximar muito do carro da frente, Esse carro automaticamente vai brincando. Vai diminuindo a velocidade. Nossa, que prático, gente. Tô chocada. Que maravilha. Mas eu tenho que estar com a mão no volante. Se eu tirar, vai apitar. Ou não. Eu acho que vai na pitô. Olha lá. Precisa estar com a mão no volante. Não sei se vai estar aparecendo aqui. Aí começou a apitar. E essa nave é diferente do meu. Eu gostei. É muito inteligente. É fácil de achar o caminho. Não tem como se perder. Quando eu tô com o meu carro, Às vezes eu acabo errando de rua. Mas nesse aqui não tem como errar. Eu achei que a visão do lado assim, Dos lados, né? Das laterais é um pouquinho ruim. O meu carro, eu acho que Eu tenho uma visão mais aberta. Tanto de frente como das laterais assim. Vamos almoçar aqui, ó. No Koa Inabaga. Que é restaurante de lanche. Meu hambúrguer preferido é esse. De queijo com bacon. Ficou 3.500, dois lanches. O dele eu pedi pra tirar o tomate, A cebola e a alface. Porque ele não come. Viemos um pouco aqui no parque do Outlet. Só que o escorregador ali tá interditado. Gosto dessa nave porque aparece essa imagem onde tem que virar. No meu não aparece. Aqui é o semáforo, né? Aí ali tem o semáforo. Adivinha para onde estamos indo agora? Acertou quem disse o parquinho. O parquinho. O parquinho de Takashima. Ah, eu amo aquele lugar. Tenho quase certeza que vai estar vazio. Não vai ter muita gente, né? Em que outro tem um parquinho grande, mas eu prefiro esse de Takashima porque tem mais opções de escorregadores, assim, de brinquedos. Aqui no parquinho tem as maquininhas de bebida. Comprar uma água que eu estou morrendo de sede. Sempre vende chá, ó. Todas as máquinas. Chá, café, refrigerante. R$ 130. Não tem quase ninguém. Está reservado para a gente. Uma pausa para o sorvete, barra descanso. Comprei mais uma garrafinha de água. Eu vou comprar outra água para mim porque provavelmente o Ren vai beber tudo a água. E eu comprei o sorvete aqui, ó. Nessa maquininha. Porque só vende sorvete. Custa R$ 190. A água é tão bom, né? Que delícia. Nossa, tem gente chegando agora. Agora são R$ 4,47. Ele é em Sheik brincando com a pedra. Acho que ele está cansado já. Essa camiseta que eu estou vestindo, eu comprei na Shein. E é tamanho S. Só que é um S grande, ó. Mas eu gosto porque fica folgadinho assim no corpo e fica confortável. Agora vamos embora para casa. Uma coisa que é diferente também é que aqui é retrovisor, né? Mas quando liga, fica ligada a câmera traseira. Então não dá para ver nada aqui, assim, de dentro. Só lá de fora. Outra coisa chique desse carro é que quando eu ligar, o banco se move sozinho para frente do jeito que eu ajustei. E quando eu desligo, ele afasta o banco, sabe? E a câmera traseira fica ligada aqui no retrovisor, ó. Eu não sei se eu falei da outra vez, mas o estacionamento aqui custa goia-coeira. Ai! Deixa eu onde foi parar. Achei. E o Ren já capotou. Está previsto, ó, para chegarmos em Kyoto 19,7. Eu sei que no Brasil também os carros estão modernos, tá? Eu só estou querendo compartilhar com vocês como que é o Prius aqui do Japão. Não me taquem hater. Não estou querendo me exibir, tá? Eu sempre preferi carro de placa amarela, que nem esse assim. Porque os carros de placa branca, eu acho um largo assim, né? E o placa amarelo é mais pequenininho. O meu carro hoje é placa branca, mas é parecido assim, é com placa amarela, não é tão largo. É compatível para o meu tamanho. Pequeno, não é tão... Assim, não é pequeno, mas também não é grande. Já estamos em Kyoto, quarto de casa já. Parei para ir na farmácia. Preciso comprar meu tônico capilar, que já está acabando. Nessa farmácia aqui eu não venho muito, então... Não sei muito bem onde estão as coisas. Estou na dúvida de qual levar. Esse aqui eu já uso, eu gosto. E esse aqui eu nunca usei, mas tenho muita vontade de experimentar. Só que é mais caro. Os dois é para a antiqueda. Vou levar isso. Os fios nascem mais bonitos. Vou comprar essa cápsula aqui, ó. De jogar na banheira. Esse aqui tem lavanda, camomila, rabo e laranja. Também quero comprar fermento, porque eu estou querendo fazer pão recheado no final de semana. Pega o sorvete. Qual vai ser que é? Esse? Pegar para o Kaique. Ó, de leite. Deve ser gostoso esse. Vou até levar mais um, porque eu tenho certeza que o Renan vai querer experimentar. Kaique gosta de sorvete de chá. Vou comprar um desse, ó. De uva verde, mascato. Kaique gosta desse, ó. O Renan tá fazendo a festa aqui. Tá. Deixa a mamãe pegar o fermento ali. Eu achei o fermento. Aqui. Vou comprar essa farinha de trigo, ó. Próprio pra fazer pão e massa de pizza. Ó. Bem, pegou isso. Eu peguei bacon e presunto pra rechear o pão. Ele pegou um gume aqui de uva e de argarico. Vou levar esse aqui pro Kaique, é de Nuri, algas marinhas. Ainda bem que eu não peguei o mais caro, porque a compra deu quase R$6.000. Vim no Rotomoto comprar pento de janta pro Renan. Ó, é bebê. Bom e barato. Vende bastante variedade de marmita aqui. Olha como é a marmita. Vem quatro frangos fritos, macarrão, salada de maionese. Mas esse aqui é um esquemunô pra comer junto com arroz. Aí vem incluso tempero para o frango e também limão. Só estou esperando o Renan terminar de jantar pra gente tomar um banho. Nossa, a canseira bateu agora. Eu já até tirei minha maquiagem. Mas olha, vou falar. Estou orgulhosa de mim, porque eu consegui estacionar o carro sem bater. Porque o portão aqui é estreito, então um carro do tamanho do carro do show é ruim assim pra estacionar. E eu não bati o carro dele. E ele já bateu duas vezes o meu carro. Quer dizer, o espelho, o espelho, o retrovisor do lado esquerdo. Como que chama? Retrovisor? Deixa eu pesquisar aqui. Pelo que eu pesquisei aqui, é espelho, retrovisor, esquerdo. Ele bateu duas vezes. E eu ainda estou cheia do lanche. Não estou com fome, mas acho que eu vou comer um docinho. Tem um doce aqui que a gente foi comprar ontem. Chama Bamukuren. É um bolinho. Aí compramos um de chá e eu ainda não experimentei. É esse bolinho aqui que eu falei. Aí tem a cobertura de chocolate. Cafézinho. Que não pode faltar. Experimentar aqui o docinho. Ai, nossa, que duro. Está apanhando aqui. É gostoso. Não dá nem para sentir o sabor do chá. E essa loja que a gente foi comprar, a gente passou por uma casa assim. E viu a loja assim, todo chique por fora. E quando entramos, nossa, é muito bonito. Assim, é bem... Tem a arquitetura do Japão mesmo, sabe? E o teto, assim, era no formato do Bamukuren. Porque o Bamukuren é redondo, né? Então, até as mesas, assim, que estavam expostas, os Bamukuren, era redondo. É redondo. É muito chique. Eu não sei para vocês, mas para mim, sempre sobra um lugarzinho para sobremesa. Eu posso estar com a barriga cheia, mas para sobremesa sempre tem um espaço. A gente foi no parquinho. A camiseta branca durei e ficou tudo suja. Aí eu vou colocar aqui de molho e lavar amanhã. Aproveitar para lavar outras roupas brancas também. A do Kaique, a minha e outra blusinha aqui durei. Vou colocar sabão aqui. Sabão em pó também. Esse aqui é para roupa colorida também. E água quente. E é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e que possamos sempre ter um entretenimento saudável. comentem aqui qual é o carro do sonho de vocês ou qual carro vocês acham melhor do Brasil ou do Japão. No Japão eu sei que existem carros bem melhores que o Prius. Por exemplo, Lexus, BMW, Crown. Eu não entendo nada de carro. Eu só sei que por dentro, assim, é bem mais elegante, mais chique. E eu não sei se eu comentei, mas o Prius é um carro híbrido. E eu achei, assim, bem confortável para dirigir. O volante é macio. Até o acelerador, o freio, eu achei macio. E o meu carro do sonho do Brasil seria Hilux. E do Japão seria Lexus. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. Se inscreva aqui no canal. E me sigam lá no meu novinho, está arroba Marquestícia. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Fui. Tchau. Beijo. Beijo. Dá beijo. Manda beijo. Hum... E aí E aí E aí